Ele é bem divertido. Cara, a time é... A time sabe fazer jogo online, né, de mobile. Sabe muito fazer jogo mobile, velho. É muito bom. Bora aqui de novo. O... Eu comecei a jogar o jogo da time. O primeiro jogo da time que eu joguei foi o do Cavaleiros do Zodíaco Awakening. Sensei Awakening. Que é muito legal também. É como se fosse um Pokémon de Cavaleiros do Zodíaco. E aí é bem, bem, bem bacana. Bem bacana. Eu era viciado. Joguei muito, joguei muito. Mas aí eu cansei porque ele é muito gacha. Sim, também me prendeu um monte. Também me prendeu um monte. Mas ele é muito gacha. Não, não, não. Troca não, por favor. O cara tava de Blastoise. Cara, ó a composição do time também. Gente, eu vou passar uma coisa bem importante. Quando você estiver jogando e uma parte do time já escolheu seus Pokémons, adapte. Pra você começar, percebendo, eu já peguei lá o Gardevoir. O Espeon, esse Espeon, ele tava jogando, tava com o Blastoise. Seria o combo perfeito pra fazer com o Gardevoir. Porque o Gardevoir, ele não serve pra apanhar. Ele serve pra bater. E agora tem dois bichos que servem pra bater. Vamos ver como é que tá. Como é que vai sair isso. Nosso time tá bem desbalanceado. Tem quatro atacantes e um Velocista. Que não vai pra Jungle. E o outro time não. O outro time tem... Eu acho que tinha um Velocista. Eu acho que tinha... Tinha um Snowrocks. Então, já é uma dificuldade da vida da gente agora. Chateado. Eu fiquei chateado. Eu chateei. Chateei agora. Coringuei. Coringuei. Não tá dando certo. Mas pelo menos eu levei um. E esse golpezinho automático do... É uma safadagem também. E virou Nine Tails. Agora lascou-se. Ele tá congelando? Ai, não! É, o... A internet tá ruim. Eu acho que a internet... Olha o sinal da internet. Então, não tá ruim. Eu tô me movimentando. Ele tá indo sozinho. Tem muito chifo ultimamente. Uma coisa curiosa. A sua experiência nesse jogo no Switch Lite não é muito boa, não. É, eu prefiro o celular também. Eu também prefiro o celular. Só que pra fazer live em celular é... Complicado. Digivolvi. Caramba. Ó o outro. Qual é menor? Ah, errei. Boa, Espion. Errou. Verdade. Melhor no console. É, pra streamar no console é melhor. E às vezes dá um bug. justamente porque eu ainda tô na cabeça o jogo sendo do celular. Morreu! Morreu! Não! Velho, tá bugando demais. Vou morrer, vou morrer! Tá bugando muito, gente. Poxa, me chateei agora. Me chateei muito agora. Nossa! Não dá pra jogar essa hora da noite, não. Realmente. Pronto, agora eu sou o Gardevoir. Pronto, agora eu sou o Gardevoir. Pronto, agora eu sou o Gardevoir. Tu vai mesmo? Ó o outro. Ó o outro. Isso, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo último ataque. Foi! Ó o outro. Ai, vai Ai não, não Caramba Joguei mal, joguei mal Faltou visão de jogo A gente vai perder a torre Ai gente Isso, atacou Ai não, mas acho que não dá tempo não E ainda pulei errado Ai gente, que Que jogada ruim que eu fiz Fiz uma jogada muito ruim Que jogada ruim Eu pulei errado E tá travando muito a internet Também Aí eu passei esse tempo todo Morreu Passei esse tempo todo Upando Bonitinho Mas não consegui Sinalizar Não Dragapult Não Vai estar travando demais Não sei se tá aparecendo pra vocês assim Tá aparecendo pra vocês assim Velho Vou ter que ficar do lado dos meus amigos Porque Não tem condição Tá travando não? Pra vocês Tá travando muito pra mim Muito, 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 muito Aí de repente já tô em outro lugar Ou então o Pokémon oponente já tá em outro canto também Aqui, vem aqui em cima Ah, terminou o tempo Já? É, se eu quebrei aqui dos Dorlax Dá pra quebrar do resto Sai, caraca E aí E aí E aí E aí E aí Isso, levou Ele tá travando demais Ai, ai É, o negócio agora é defender Se a gente conseguir agora defender esses aqui Esses três, esses dois, né, agora Tem que defender Se a gente defender a gente ganha A gente tá na frente Acho que chegou Especial, especial, Espion Ah, ele tá sem especial Travou bonito, não foi? Mas a live caiu? A live não caiu não, né? Cinco, quatro, três, dois, um Acabou Ah É, gente Pelo menos a gente venceu dessa vez Mas É, eu acho que é o horário Não consigo jogar tão bem, não Só o jogo que travou, não foi? Tá travando muito Mas eu acho que a minha internet A minha internet ficou horrível o dia inteiro Horrível o dia inteiro Calvo, criatriz é ótimo Então por conta disso também Eu vou encerrar a live agora Tá? Mas a proposta de hoje Seria uma live mais rapidinha mesmo Ó, matei oito Até, não foi tão ruim É... Vou pegar aqui a recompensa De vitória Mas a live de hoje Ela só foi mesmo pra isso Pra gente ver As novidades do novo patch Então quais pokémons foram buffados Quais foram os nerfados E aí agora vai estar Amanhã já no YouTube Eu vou parar pra editar agora Assim que terminar a live Em isso Agradeço demais A presença de todos vocês Foi um prazer Inenarrável Tá bom? Muito obrigado mesmo, gente Um abração Para todo mundo E... Tchau, tchau Valeu, valeu, valeu Falou e tchau Tchau